Eu sou daqueles que, apesar do sentimento de culpa, me deleito degustando um pastel frito na rotina de estar de pé quando o sol mal se espreguiçou no horizonte. Nos últimos dias, meu pasteleiro preferido avisou que a bombinha calórica frita continuava com a mesma qualidade, mas o preço havia aumentado. Motivo? Segundo ele, com a guerra na Ucrânia, o valor não podia continuar o mesmo. Claro que ele não compra carne, óleo ou massas importadas da região, mas entendeu que os tempos são outros e que a insanidade de Putin justifica um aumento. Se o homem dos quitutes da esquina incrementa valores como ação preventiva, me assusta o que podem fazer poderosos da indústria de automóveis, da energia, dos itens de supermercado e etc. Ora, no olho, quem diria que uma batalha lá nos confins da Rússia poderia desencadear uma guerra de preços ao sul do Equador? Com rapidez, capaz de deixar mísseis russos no chinelo. É bom rogar por fiscalizações, não para conter o coitado do pasteleiro. Esse até que já fazia por merecer um aumentozinho.